Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar, se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Não tem coração, cê acha não Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Esqueci, eu tentei, tá escrito nesse olho em casa e eu não gostei Se eu pudesse, eu lavava, você era minha vida, mas amor não sai com nada Tê, 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 tá escrito nesse olho em casa e eu não gostei Se eu pudesse, eu lavava, você era minha vida, mas amor não sai com nada Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Não tem coração, cê acha não Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Tê, 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 tá escrito nesse olho em casa e eu não gostei Se eu pudesse, eu lavava, você era minha vida, mas amor não sai com nada Tê, 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 tê Eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água Eu tentei, eu tentei, tá escrito nesse ouro inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água A ZFB de Carlos Pé, atrasou e soube no Youtube